A nanotecnologia está presente em todos os lugares do nosso cotidiano, desde fibras e tecidos até medicamentos e eletrônicos. Os materiais e compostos criados a partir do estudo na escala nanométrica nos ajudam a viver melhor e apontam novos caminhos para a inovação tecnológica e científica. Sabendo disso, a URGS criou em 2004 o Centro de Nanociência e Nanotecnologia, o Senano, uma plataforma interdisciplinar que possibilita o estudo e o desenvolvimento de materiais nessa área. Mas o que é a nanossciência e a nanotecnologia? É uma ciência que estuda a matéria na escala nanométrica, que significa 10⁻⁹ metros, que é o tamanho, essencialmente, de um átomo. Na verdade, é um pouco mais de um átomo, é o aglomerado de átomos. O simples fato de eu ter 100 ou 200 átomos, o comportamento desse aglomerado é diferente do que se eu tiver 10�23 átomos, que é o número de um mol de qualquer coisa macroscópica. Eles interagem com a luz de forma diferente, com o campo magnético de forma diferente, com o calor, com outras partículas. Então, as propriedades dos materiais são diferentes só por uma questão de escala. A nanotecnologia, na verdade, é a aplicação da nanossciência, que trata do planejamento, desenvolvimento de materiais na nanoscala. A saber, um nanometro é um bilionésimo do metro, ou seja, são materiais muito pequenos, são dispositivos especiais que têm funcionalidades diferentes decorrentes desse tamanho diminuto. Nós trabalhamos com materiais nanoestruturados, ou seja, com dimensão de milionésimo de milímetro. E essas dimensões têm a ver com processos fundamentais da natureza, e entender elas tem muita aplicação em várias áreas. Esses pequenos materiais são capazes, em função do tamanho reduzido, de trazerem novas propriedades aos materiais, aumentando a performance e aumentando o desempenho, o desempenho em geral e a segurança dos produtos derivados de nanotecnologia. Isso não é de ninguém, não é da física, da química, da engenharia. É uma ciência transversal que abriga várias áreas do conhecimento. O CENANO é a congregação de pesquisadores da URGS que atuam em nanociência e nanotecnologia. Então, na verdade, antes nós tivemos essa coletividade de professores atuando numa determinada área, que em algum momento, há 10 anos atrás, decidiu propor à universidade a instituição do Centro de Nanociência e Nanotecnologia, que é um centro de estudos interdisciplinares. A ideia partiu de 2004, quando um grupo de professores que já exerciam pesquisas em nanociência e nanotecnologia se reuniu e propôs para a reitoria que nós tivéssemos uma criação de um centro dessa natureza. Nós, aqui na URGS, docentes que já fazíamos pesquisas em nanociência e nanotecnologia, nos demos conta que a melhor maneira de nos agruparmos era formatarmos um centro de nanociência e nanotecnologia na universidade. Como a nanociência é transversal, ela não é de uma unidade só, A ideia era que esses pesquisadores pudessem se reunir, trocar ideias para explorar a matéria na escala nanométrica. E a ideia é aumentar a eficiência, que todo mundo tenha acesso a esses equipamentos, que se troque ideias sobre resultados para convergir de maneira mais eficiente e não simplesmente replicar uma mesma estrutura em vários laboratórios. Então, aproveitando todo esse potencial de pesquisa que a própria universidade tem, a ideia desses pesquisadores era criar esse centro para facilitar a logística, a interação entre esses pesquisadores, alunos, formação de alunos, etc. O laboratório disponibiliza as análises através da sua página, onde normalmente são feitas as reservas, a marcação das datas, e todo o sistema se organiza dessa forma. Então, na verdade, são pesquisadores, são os professores pesquisadores da URGS que fazem parte do Senano. Como os docentes não deixam os seus departamentos de origem sendo credenciados no Senano, todos os programas de pós-graduação nos quais esses docentes estão credenciados envolvem os seus alunos de mestrado e doutorado e, por consequência, seus alunos de graduação na iniciação científica, vinculados a essa trajetória do Senano. Então, nós temos uma série de programas de pós-graduação na URGS que têm seus alunos envolvidos indiretamente ao Senano através do credenciamento dos seus professores. Física, química, engenharia, alimentos, informática, farmácia, são várias unidades que têm interesse nessa área e o Senano é um facilitador nesse sentido. Eu fui a primeira diretora do Senano em 2007, onde a gente começou a articular essas ações entre os pesquisadores, fizemos mostras, ou seja, as pessoas vêm e apresentam seus trabalhos para todo mundo, para os alunos, tem muita participação de alunos, fizemos workshops, estamos na quarta edição de um livro chamado Tópicos em Nanociência e Nanotecnologia, cujos capítulos são escritos pelos pesquisadores credenciados para a divulgação do que é feito na universidade. Nós temos uma evolução do Centro de Nanociência e Nanotecnologia, oportunidades apareceram ao longo desta década, uma que cabe ressaltar é a vinculação do Senano ao Sistema Nacional de Nanociência e Nanotecnologia, chamado Cisnano. Esse grande sistema brasileiro que organiza os laboratórios, prestadores de serviço à comunidade e às empresas, e esse Cisnano, na verdade, representa uma possibilidade de interface do Senano com o setor produtivo, na medida que esses equipamentos multiusuários, eles podem ser, digamos assim, acessados através desse sistema Cisnano por clientes, digamos assim, da universidade, mas também fora dela. Tecnologias relacionadas à nanoeletrônica, nanociências, têm um papel cada vez mais relevante e o número de aplicações que se tem hoje é algo fantástico. Muitas aplicações para todos os sistemas computacionais e eletrônicos, para a medicina. Nós temos os nanomedicamentos. São, então, medicamentos que têm nanopartículas na sua composição. E essas nanopartículas fazem com que uma determinada terapêutica, o tratamento de uma determinada doença, possa ser mais eficaz e mais seguro, reduzindo efeitos colaterais, reduzindo o número de dosagens, de aplicações e tornando o efeito terapêutico mais direcionado. Por exemplo, na área de câncer, na área de tumores sólidos, por exemplo, as nanopartículas conseguem fazer um direcionamento do fármaco direto ao tumor, poupando as áreas saudáveis do corpo. Então, com isso, a gente tem, eventualmente, uma redução de dose, redução de efeitos adversos. Então, na verdade, nós temos uma maior eficácia. Na farmácia tem desenvolvimento de novos medicamentos e eles fazem isso por computação numérica. Por exemplo, você tem um fungo e você quer saber, quer criar um medicamento que mate esse fungo. Então, você precisa saber como é o fungo. E aí a gente usa tudo que a gente sabe de física para criar uma técnica para visualizar esse fungo e aí o pessoal da farmácia vai conseguir usar essas informações depois. Você tem muita expectativa na parte de fármacos, na parte de próprio tratamento do meio ambiente, porque você pode fazer nanofiltros para limpeza de água retirada de poluentes tóxicos, que são nanométricos. Então, com filtros adequados, você consegue purificar a água. Toda a nanoeletrônica, todos os dispositivos eletrônicos são baseados em nanostruturas, cada vez menores. Então, maior capacidade de armazenamento, com menor tamanho físico. Isso tudo é nano. A gente tem um ganho enorme. O trabalho que vem sendo feito há muito tempo aqui nas áreas de projeto e automação do projeto de chips faz com que hoje, numa avaliação por alto, os pesquisadores da URGS produzem publicações dos seus trabalhos no exterior num montante superior a 70% do que o total dos pesquisadores brasileiros efetuam. Então, hoje, alguém no exterior, quando olhar para o Brasil e se referenciar à microeletrônica, o ponto de referência é aqui no sul do Brasil. A universidade, eu acho que é um serviço essencial, que junta várias áreas. Hoje em dia, por exemplo, a química, a farmácia, física, a computação, está tudo muito junto, não consegue mais separar. E no momento que você coloca pesquisadores e estudantes em contato, você tem a identificação de novas colaborações científicas, de novas fronteiras do conhecimento a serem alcançadas através de pesquisas científicas inovadoras. O maior ganho que a universidade tem em ter o Senano é justamente esse centro interdisciplinário de estudos, porque nós vamos unir diferentes disciplinas num tópico comum, que é a NN, nanociência e nanotecnologia. Quando a gente tem essa perspectiva de interdisciplinaridade ou mesmo transdisciplinaridade, nós podemos abrir horizontes e enxergar um pouco além da nossa disciplina, inclusive poder ser mais criativos e termos soluções mais simples a problemas complexos. Então a gente pode esperar dos alunos que eles venham com uma formação diferenciada em relação a que nós, a nossa geração, teve, que era mais aquela formação disciplinar e mais fechadinha no final do século XX. É muito gratificante, realmente, a interação com as pessoas, como a gente aprende, que é o mesmo problema com diferentes olhares. Então, escutando as pessoas falando sobre o mesmo problema com outro olhar, você aprende, você amplia a sua imagem, o seu conhecimento sobre o assunto. O Senano nos dá a oportunidade de colaborar, nós da física, com o pessoal da química, da biociências e outras áreas. E essa colaboração não só faz com que cada pesquisador possa aprender com os pesquisadores das outras áreas, como também o mundo real envolve várias áreas ao mesmo tempo. A natureza não sabe se tal assunto está em um departamento de física, química, matemática ou psicologia. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, se nós queremos nos aproximar desse mundo real, é importante que a gente tenha acesso a essas várias áreas. O conhecimento, ele se ramificou de forma estupenda. Mas o que nós podemos fazer é manter as nossas paredes porosas para poder fazer trocas com os cientistas das outras áreas. Isso é muito enriquecedor. Não é nada fácil criar uma estrutura dessas na nossa universidade, que é bastante departamental. Então, a ousadia é de propor algo transversal, que envolva várias unidades, de uma maneira correta, com regimento, com aprovado, etc. Eu espero que ainda rendam muitos frutos, principalmente na formação de recursos humanos, eventualmente no entendimento da matéria na escala nanométrica, descoberta de algo novo. Não precisa ganhar o prêmio Nobel, mas só a formação de bons pesquisadores, considerando todos esses aspectos. saber o que está fazendo, conhecimento, e não só a informação. Ou seja, tem que saber o que está fazendo. Tem que ter uma boa base. E isso se faz na universidade. Então, eu queria agradecer as pessoas que pensaram e construíram esse centro na universidade. Legenda Adriana Zanotto